Gabriel, aqui prontíssimo, né? Pra participar também da festa, né, Gabriel? Sempre à disposição aí pra participar, porque é uma festa nossa e do público, né? Público que escolhe, público que vota. É bem interessante o Prêmio Multishow por isso também. São 15 anos de prêmio e eu já te vi várias vezes aqui nas premiações, né? Você é um cara que acompanha de perto o nosso trabalho também aqui, esse prêmio, né, Gabriel? Acompanho. A gente gosta de se divertir também. Aqui é um momento de encontro entre os colegas, sempre com a galera nova, a banda nova que chegou, com a galera da antiga também, confraternizando e premiando, não só os cantores e músicos, mas também o diretor do clipe, a galera que fez. Todo mundo fica ligado pra ver o reconhecimento do trabalho, assim. Esse ano o tema é a música aparecer o que você quiser. E você é um cara que, assim, a palavra é o seu instrumento, né? Você parte todo o seu trabalho musical a partir da palavra. Você muda também isso? Você tenta ir por outros caminhos ou não? Você acha que a palavra realmente é o seu start mesmo inicial? É, no meu caso, a palavra é importante. Às vezes um tema mais sério, às vezes uma brincadeira com as palavras, umas rimas mais descontraídas. E a música pode ser o que você quiser. É um tema que tem tudo a ver comigo. Acho que a liberdade é importante pra caramba, pra gente criar, pra gente se expressar. E a música é uma dessas formas. A gente gosta, eu gosto de escrever também. Tem outras coisas que eu uso a palavra aí pra outros fins. Mas acho que na música é importante a gente fazer o que a gente quer. Realmente, como tá dizendo a frase aí do Multishow.